O que é isso, irmão de pandinha? Ei, gente, tudo bom? Eu sou a Pandinha Mário para quem não me conhece. E no vídeo de hoje chegou o e-mail da Gasp Girl da equipe do PKXD com o tema de hoje é Uma mensagem do futuro? Hum, que interessante. Pois bem, gente, a Hello Kitty voltou ao nosso universo, trazendo a nova casa linda, a fábrica de chocolate e esse lindeza de outfit. Falando nisso, qual o seu chocolate favorito? O meu é Brigadeiro. Mas escuta essa fofoca que eu irei contar para você agora. Olha só que lindez que está chegando um novo carro da Hello Kitty que você pode usar ele normal ou modo voador, porque olha só o que o Gasp Girl me enviou. Ela testou esse novo veículo de pura lindeza e saiu a alza delta que os pneus estão deitados e pode sair voando, muito lindo. Mas veja esse mistério, se repararmos a capa do jogo que está bem aqui, ainda nem chegou esse coelho de chocolate. Mas por que será? Ah, e a Gasp Girl avisou que não podemos esquecer da gente resgatar essa linda de camiseta e o pôster celebrativo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar agora o seu bando de like, se inscreva no canal quem é novo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Bye, bye!